Música Fala aí galera, aqui tá falando o Leo, nesse vídeo eu estando pra vocês uma gameplay de Dragon Ball Z do Can Battle E dessa vez pessoal, vou tá evoluindo aqui o Janemba STR, tá, vou tá aumentando o super ataque dele E tá mostrando um pouco aqui do time Xtreme STR, né, dando uma melhora, dando uma montada, né, na realidade Aqui no meu time Xtreme STR Então primeiro, vamos deixar o Janemba super ataque nível 10, beleza, então aqui tá ele E bora treinar aqui com alguns Elder Kai que eu tenho aqui separado, então vamos desbloquear eles E também vou tá mostrando sempre quando eu faço esse tipo de vídeo, né, o pano super ataque e tal Procuro dar o maior número de dicas, né, e nesse caso aqui eu vou tá falando sobre os Elder Kai, tá Como que eu consigo, como que eu adquiri eles, então vamos treinar aqui e aí em seguida eu já mostro Cada um deles como é que eu consegui, então vamos lá, tô com uma quantidade boa aqui Então bora adicionar eles aqui, tá, ao Janemba, colocar alguns itens pra opar um pouco o level dele, né Aqui tá bom, então vamos lá Você vai falar assim, ah, mas o Janemba não dá pra farmar o super ataque dele? É, é semi-farmável o super ataque dele, inclusive eu fiz isso no Int, né, só que através de personagens de Summon, né Então é um pouco complicado Na época do Int eu consegui farmar porque eu fiz muitos Summon no banner do Janemba Então acabei pegando muitos daquele Janemba gordo, né, o AGL, que é ele que serve pra tá farmando o super ataque Só que fora isso, não tem muito onde tá conseguindo, né, não é tão simples Porque como eu falei, é um personagem de Summon, então Bora aqui no Elder Kai mesmo, tá, não tem problema E tá tudo certo, então vamos fechar aqui, super ataque nível 10 Aqui no Jarembão E pronto, tá aqui level máximo e super ataque nível máximo Então vamos aproveitar também pra evoluir ele no Potential System Pra tirar uma dúvida que o pessoal geralmente tem, né, e que me perguntam Então vamos upar aqui e aí eu já digo pra vocês o que que é Então galera, tá tudo selecionado aqui, tá, dei um cortezinho pra não ficar esperando aí eu preencher todos os caminhos aqui Mas tá aqui selecionado, tá, vamos dar um Activate aqui, tá, vai gastar essa quantidade de Orbs E beleza, bora dar um OK aqui Então tá aí o Janemba investido no Potential System Agora, vamos dar o Dokkan Awaken nele Por que que eu falei a respeito da dúvida que o pessoal tem? Já me perguntaram várias vezes Se o personagem estando com os Orbs e der o Dokkan Awaken, se ele perde, né, esse boost do Potential System Não faz nenhum sentido, né, não sei por que essa dúvida, mas claro que não Tá, então vou estar demonstrando aqui pra vocês Então eu prestei de 77 medalhas do evento do Janemba, então já tenho o suficiente aqui E bora tá puxando o Dokkan Awaken dele Aqui, beleza E o Dokkan Awaken aqui do Janemba STR Então tá aqui, galera, como eu falei, ó Os Orbs continuam investidos nele Então não tem por que, não vejo muito sentido nessa dúvida Mas claro que não, né, não perde os Orbs Não teria sentido estar acontecendo isso E aqui a respeito dele, né, a maioria já sabe É o líder aí dos Extreme STR, né, um Neo God Leader 120% de ataque, defesa e vida e mais 3 de Ki pros Extreme STR E também 1 de Ki, 50% de ataque, defesa e vida pros Super STR E aqui no Super Ataque ele causa immense damage E reduz bastante a defesa do adversário Super Ataque nível 10, acabei de mostrar pra vocês E na passiva ele aumenta o próprio ataque em 80% Tem a guarda ativa contra todos os ataques E possui uma chance média de desviar dos ataques inimigos Incluindo Super Ataque Então, em questão de ataque, galera Ele é um dos mais fracos dos Neo God Leader Tá, ele, o Super 17 Mas ele tem a questão da defesa, né Ele é focado na defesa Então, ele é um dos melhores tankers do jogo Porque todo o dano que ele recebe É reduzido, né, por conta Da vantagem de defesa que ele possui Contra qualquer ataque Então, personagem físico Personagem AGL Personagem Tech Todos vão dar o mesmo Vão ter a mesma efetividade, né Ou seja, vai ser nula Vai ser um efeito muito reduzido E além da defesa, né De ele conseguir tankar Ele desvia Então, de repente Se você tomar um Super Ele pode desviar E mesmo com a efetividade de defesa dele Ele pode desviar Então, isso faz com que ele seja Um dos grandes tankers aí do jogo Então, muito bom Muito bacana E aqui os links dele Big Bad Bosses Shocking Speed Metamorfoses Brutal Beatdown Nightmare Fear and Fate E o Fear Sibero Então, ótimos links aí O cara linka muito bem No próprio time dele No time extreme Então, um cara que é muito bom E vai me ajudar bastante Bom, galera Agora o outro aqui Que eu quero estar aumentando Super ataque com vocês É o Perfect Cell Mas pra isso Eu preciso adquirir Mais alguns Elder Kai Então, vamos lá Como sempre No Baba Shop Tá? Que é o caminho aqui Pra estar adquirindo Os Kaioshins Então, eu adquiri Esses que eu acabei de gastar Nove deles Foram no torneio Então, os que eu gastei No Dianemba Foram todos Provenientes do torneio Mostrei pra vocês Os prêmios que eu ganhei E foram em total De nove Kaioshins Que eu consegui Então, já deixei O Dianemba Super ataque nível 10 Só dessa forma Aqui Com o Perfect Cell Eu tenho alguns outros Por exemplo Eu comprei aqui Com essas medalhas Do Mestre Satã Então, já comprei Eles até Sumiram daqui Mas adquiri Dois Elder Kai Em troca de 22 mil Dessas medalhas Aqui Do Mestre Satã E agora Eu vou estar adquirindo Um Com os cubos Que é o que eu estou Farmando agora O que eu estou fazendo Nesse momento no jogo É farmando Esses cubos aqui Do evento Do torneio do poder Então A dica, galera É meio Não tem muito De dica Uma coisa simples Mas Tem que farmar Tem que fazer Tem que aproveitar Correr atrás Dos eventos Que estão disponíveis Para coletar O máximo de coisas Possível Tá Então Dessa forma Vocês podem ver Que eu estou conseguindo Evoluir meus personagens Farmando Sem gastar nada Só através Dos recursos Que o jogo Te oferece Então vamos comprar Desses dois Desses dois Seiscentas gemas E beleza Agora sim Bora lá Treinar O Perfect Cell Então Vamos selecionar Aqui Tá certo E aí O Cell Cadê ele Tá aqui Então Aqui Vamos desbloquear Esse daqui Que eu também Vou usar ele Então Vocês podem ver Que o meu Perfect Cell Tá no super ataque Nível 3 Isso porque Eu utilizei Na época Que eu consegui Eu utilizei Dois daquele Int Do Perfect Cell Int Pra tá aumentando O super ataque dele Porque o Int Ele é muito ruim Então eu falei Ah dane-se Eu vou usar ele Pra aumentar o super ataque Do outro Que é melhor Então Por esse motivo Que ele tá no 3 Então É bom Porque aí Já me economiza Alguns Elder Kai Então Vamos selecionar Aqui Botar ele No super ataque Nível 8 Isso tudo galera Pra tá utilizando Claro No time do Janemba STR Eu quero tá melhorando Aí o time Extreme STR Pra poder tá utilizando Então super ataque Nível 8 E agora Vamos fechar aqui No super ataque Nível 10 Com o Gran Kai E com o Elder Kai E aqui Pá beleza É sempre dar Great Success Big Success Quando você não precisa Mas tá aqui Super ataque Nível máximo Também evolui Esse Cell Porque eu tenho ele Com vários caminhos abertos Alguns caminhos Do Potential System Dele tá liberado Porque eu peguei Muitos dele No Summon Então Já abri dois caminhos Aqui em cima E aqui embaixo Então eu vou tá podendo Focar aí Totalmente no crítico Dele Então depois Eu vou tá evoluindo Aqui o Potential System Desse Perfect Cell Esse daqui eu consegui No banner Acho que foi do próprio Janemba mesmo Na época que veio O Godite Janemba Acabei pegando Vários aqui Desse Perfect Cell Que eu não tinha Aí peguei logo Três de cara Então Foi bem bacana E pra fechar E pra fechar aqui galera Vou tá dando Dokkan Awaken Nesse Majin Buu O Majin Buu Fortão O STR Então vou tá dando Dokkan Awaken nele Que ele fica Ele vira aqui O Majin Buu Todo estranho Então Vamos tá fazendo aqui O Dokkan Awaken nele Que é um cara também Que eu vou tá utilizando No time Extreme STR Então Bora lá Bora puxar aqui O Dokkan Awaken dele Esse que precisa Das medalhas Do evento Do Kid Buu São 21 medalhas Então Bem tranquilo A gente tá conseguindo E tá aqui O Dokkan Awaken Agora do Do Kid Buu Então Deixa eu pegar ele aqui Aqui beleza Então Tá aqui É o Kid Buu Normal né Você pode Utilizar ele Utilizar outros Kid Buu Pra tá aumentando Os pré-ataques dele Se for o caso Mas por exemplo Ele não Dá pra usar junto com o Int Vamos dizer aí No time Extreme Então Ele é um Kid Buu Apesar dele ter Essa forma aqui Muito estranha E engraçada também Então Aqui A habilidade de líder Não interessa muito Ele causa Supreme Damage E reduz a defesa do inimigo E aqui na passiva Ele Ganha mais 70% De ataque e defesa E desabilita A guarda do inimigo Esse negócio De desabilitar A guarda do inimigo Você dá um ataque Com ele E aí Você ignora A vantagem de tipo Do adversário Então Vamos supor que Eu esteja atacando Um Tech Ou um Int O dano Teoricamente Seria neutro Então Ele ignora isso E dá um dano Mais efetivo Aí No adversário E também Os aliados Subsequentes Então se ele for o primeiro Do turno Ele dá um ataque E aí Os outros Os outros Dois aliados Vão dar um dano Mais efetivo Contra o adversário É uma diferença Muito pouca Muito mínima Eu já vi até Alguns vídeos De comparação E a diferença Que dá Sei lá 40 mil 50 mil De dano Quando essa Guarda É quebrada Mas de qualquer forma Vai ser um cara Bem bacana Para estar utilizando Nesse time Ele possui o link Majin O Brutal Beatdown Que é um link muito bom Morten Meets The Eye Big Bad Bosses Também que é essencial Infinity Regeneration The Wall Stand E o First Battle Então esse carinha aqui Tem o First Battle Ele é um carinha aí Mais fácil assim De estar adquirindo E que possui o link First Battle Apesar dele ser de Summon Ele é um SR de Summon E aqui no Dokkan Awakened Ele ganha o link First Battle E agora sim Para finalizar Bora montar o time Extreme STR Então Janemba de líder Omega Sheiron O Rose STR O Broly O Perfect Cell E o Kid Buca dele Está aqui embaixo Então Vai ser esse time aqui O meu Extreme STR Tá Então Tem algumas outras opções Por exemplo O que eu quero colocar Mais para frente É o Freeza Quando eu deixar ele na forma LR Eu vou estar colocando Ele no time Com certeza Fora isso Tem o Zamasu Mas ele é bem fraquinho Ele é bem ruim Então É uma opção aí Posso estar até utilizando Mas não é o principal E fora isso Tem o Golden Freeza Angel Que também Não curto muito Que ele é muito específico O Butenks É fraco Tem o Bojack Eu posso dar mais um Dokkan Awakened Que eu estou esperando Para deixar ele super ataque No máximo Então também é uma opção Mas no geral O melhor aqui Seria o Kid Buu Porque ele tem alguns links bons Tem o First Battle Então vai estar linkando Muito bem com o resto do time Então Meu time Extreme STR Vai ser esse daqui Por enquanto Não tem nenhum suporte Infelizmente Mas aí É um time também Que é muito restrito Não tem muitas opções Infelizmente Mas espero com o tempo Estar conseguindo melhorar ele Adquirindo novos personagens Para estar evoluindo Esse time ainda mais Beleza Então Por esse vídeo é só Era só para Estar dando uma evoluída Aqui nos meus personagens Dando algumas dicas E mostrando aqui o time Extreme STR Porque o pessoal até Pediu um pouco Pediu bastante Na realidade Para eu estar Trazendo esse time Porque eu peguei o Janemba No banner dos mil dias No banner de tickets E aí O pessoal queria ver O time que ia montar Para ele e tal E tudo mais Então O time esse daqui Futuramente Eu pretendo trazer um vídeo Demonstrando esse time aqui Testando ele Em batalha e tudo mais Então Por conta disso Que eu deixei esses caras Super ataque nível 10 Para estar testando E quem sabe Estar me aventurando No Super Battle Road Então vamos ver Como é que Como é que sai esse negócio É um time viável Dá para fazer O Super Battle Road Então Vou testar mais para frente Ver se eu consigo Estar concluindo Aqui com esse time Beleza Então por esse vídeo é só Vou até estar por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Não se esqueça Aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Vocês estão ficando por aqui Falou E até a próxima E até a próxima